Olá pessoal, aqui é o Janketler. Começando a partida de combate com um monte de misto da maneira. Macaquinho! Macaquinho! Ô mamonas! Vamos pra onde? Ah mamonas assassinas! Vamos pra lá. Vamos ficar a raiz. Mamonas! Mamonas e pulou! Tem a cidade aqui do lado que também é interessante ir por um lado, só que é muita gente por lá. Não estou a fim. Tem aquela vila ali bem no meio da saída da ponte. Enfim, eu gosto de tentar ir o máximo para o lado. Aqui já. E daí, achar um bom lugar para lutear, saquear a casa. Tem alguém parando ali. E só. Tem um cara lá. Então vamos cuidar que lá tem alguém. E esse jogo eu não sou tão bom assim. Ai ai ai. Tá. Tá dentro. Pronto. Tá bom assim. No combate. Você ia ficar mais escondido. Mas isso dá certo. Olha só. O silenciador com a pistola. É legal. Uma 12. Será que dá para pegar o gasquinho? Não tem espaço. Ah é. Já achei uma mochila né. Uma backpack. Unição. Só falta ter uma pistola agora para usar o silenciador dela. Só para a janela que é mais rápido. Pena disso. White shirt. Ok. Só para mudar. Apesar de que vai parecer muito mais. Indere�� x5. Peração. Que völlig absurdamente. Aqui akea das robôs. Tem que dar pra explicar um banco ali. Aqui daID. Motorcycle helmet. Ai! O armário. Para usar o silenciador. 3 é para a pistola. abre a porta, cancela o recarregamento mais um silenciador mas não precisa e aqui a nossa arma é essa e esta aqui é a mesma pegar um, Bpanda diz que já tem um bastante, ou não não sei ah é janela com grade não da pra pular tem que dar que ainda vou chamar a atenção de alguém opa, agora sim Scar, Forex, Scope e mochila nível 2 e shotgun choke esse aqui esta carregado aqui carrega full auto ou single deixa em single e quando estou perto e quando estou perto a galera é a outra energia energy drink 45 já tenho bastante precisa de 556 mais vomição para 556 mais vomição para 556 que é a grande arma police vest não tem ainda muito bom é pictural mag não, não vou usar a submachine aqui o quadra grande é bom aqui não tem nada ali é pela janela não tem ninguém vindo ah e a área que eu tenho que eita vai ser para a base militar só falta o jogo descer para lá tem chance car 98 bom a scar fica de combate próximo e a car 98 então como sniper ela usa essa 762 holographic site melhor ter uma forex nas duas não sei tactical shock punk glasses hehehe cheio de 9mm eu acho que já vi tudo que tinha para ver aqui essa é a car 98 tem uma moto ali isso é interessante sempre bom ter veículos nesse jogo o problema é que eles são meio barulhentos quando você está se envolvendo neles também é difícil de se acertarem o meio barulhento é a pizza muito barulhento essa bullet loops increases reload speed 5.56 tá precisando dá para ficar abaixado assim se levantar não dá para tirar não sei que tem alguém vindo de lá ou tem uma boa chance de estar ali cuidado que o mapa está fechando para aquele lado né talvez talvez era negócio se eu pegar aquela moto e ir até aqui porque tem um cara nesse lugar só se ele continua descendo para lá dá para ir no Ferry Pire ele já é grandinho pode ter gente olha aqui vamos no Ferry Pire vamos arriscar vamos arriscar deve ficar com a cara opa tem alguém vindo de moto passou lá e não deu para ver onde foi parar aí deu para ver como dá para escutar de longe quem usa moto aqui mais uma doce vamos para o Ferry Pire vamos para o Ferry Pire tá do Ciclope você vai dar um tempo e não tem ninguém olhando agora então depois se tiver na moto acho que é mais fácil de fugir mas agora corre no cavalo ok, estamos na moto isso adianta muita coisa, pode ter alguém por aqui também mas eu já vou indo mais para o sul pois a chance de a área fechar para essa direção é muito grande então já vamos nos posicionando por isso também que eu quero ir para aquele lugar Ae, está bom! e vai se perguntando a sua questão e com isso? é, a coisa mais linda E é tendo que colocar a sua camada aqui, está tendendo como um 5h ios, na melda, o que é a sua camada? aqui, se estou falando assim, tá bom! aqui, o que está fazendo aqui? agora, é a mão! o que é que está fazendo assim? o que é que tá fazendo aqui? eu quero ir para o que vai ter! eu quero ir ao que vai ter que, opa, Graal Mark já tenho, tudo como não tem acessório para mim, esse carro por aqui, será que isso cai no lugar de auto-loot, uau, level 3, primeira vez que eu vejo um level 3 na minha vida ah, e esse casaco tem que ter tem que ter uma rotada a área já fechou, sim está indo para dentro da base mas eu não vou cruzar essa ponte não o problema é que cruzar pela água é muito devagar talvez era uma boa já seguir o caminho acho que tem algumas pretas aqui, agora vai compensador Backpack nível 3 deixa eu marcar aqui o lugar que é bom sair ou nessa só que já deve ter gente indo para lá fazer o que? talvez ir para cá ok, vamos ver aqui vai fazer um pulo a polo aqui vai ter um pulo um pulo não o elemento um esporte isso aqui vai fazer um pulo tem que estar a subir metralhadora tem que ter uma tampa aberta tem que ter uma tampa aberta Ah, achei que está olhando a casa. Alguém já saqueou aqui. Aparece. Pode encontrar alguém. Três andares. Ele já está saqueado. Já não vou mais ficar aqui. Não vou subir. Acho que tem alguém. Pode ser que tenha um barco por aqui, mas não estou vendo. E a área vai ser bombardeada. Sai. Vamos começar a nadar. É, não tem barco. Às vezes tem lancha por aqui. Ah, achei que era um cara ali. Mas é só... O que é aquilo lá? O Sul e o Mestre Antágua. O que é aquilo? Tem uma pequena ilha. E a caixa está caindo ali perto de onde eu estava planejando. E vai atrair todo mundo para aquela direção. Então essa é a minha tática de querer ficar. Vamos ver se eu acho alguém. É só para chamar a atenção. Agora sim o pessoal vai ver que eu estou aqui. Paciente. Vamos fugir de lá. Não tem alguém para o perto nadando. Não. Não. Amém. Agora... Ah, vai ser pra lá. Talvez é um negócio menos pelo canto. Estou ferrado. Espera, vou ter uma lancha. Estou ficando dentro d'água. Só dois minutos. É, vou ter que correr por terra. Se a gente que Deus quiser, vamos pro combate. Uma hora vou ter que aprender mesmo. Um arbusto. Deve ter alguém dentro desse prédio. Mas a caixa caiu pra lá, então é capaz de não. O cara que tinha dentro desse prédio pode ter ido pra lá ver a caixa. Igual ela vai ficar fora da zona. Se abaixo aqui, senão eu vou ficar exposto. Já estamos longe. Tinha mais um morrinho. Eu coloquei folha de no mínimo e ainda assim estou aqui no meio dessa macega. Tá certo que pra quem olha de longe é capaz de me ver fácil com folha de no mínimo. Não sei. Uma boa pergunta. Tem ainda 21 vivos. Deve ter descido muita gente nessa base militar. E agora pra onde vai cair isso daqui? Só falta ser bem na minha frente. Não. Mas já vai chamar a atenção. Deve ter um tiroteio pra lá. Eu acho que havia alguém. Mas acho que era aquela pedra. É. É um arbusto. Estão lendo pra lá. Daí quando deu zoom ele olha aqui. Mais um arbusto. E o mapa está de grande tamanho. É o problema de chegar no limite. Achei que havia alguém, mas era o meu próprio som. Será que eu consigo chegar lá só me arrastando? É isso. É isso. Isso é conscienciador, é? Que maravilha. Não. Não. Só não fez por querer. Nenhuma coisa na letra do cara. Ele vai provavelmente me matar. Ele está aqui. É um lugar aqui. Não. Parece que não tinha uma coisa. Não. 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 É. Não. Não. É. Não. Eu vou deixar aqui. Olha, ele está atindo em mim. Pergunto se a gacha vai ajudar a tentar qualquer coisa, mas provável que não, ainda está atirando. Não dá nem para escutar o som da onde está vindo o som da arma, só a bala passando. Quer dizer, aquele estalo agudo foi a arma, não foi o tiro. Tanto faz, toma um Painkiller, um First Aid Kit. Eu forcei a cura, o Painkiller é para curar aos poucos. E agora a arma cai ali, exatamente fora da área que tem aqui. Vou tentar ir para lá. Eita! Ou não. Décimo lugar. Não dá para ver de onde vem o pessoal, daí é complicado ter que se mover. O cara estava atirando em mim antes, provavelmente não. Estava olhando bem na boa, de repente, olha só, tem alguém aqui. E aí, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. E aí, olha só, olha só, olha só. E aí, olha só, olha só, olha só.